Vida de guia com Dario Dromedario, o primo do camelo. Oferecimento Primos Tour em Natal. Noah Park, seus melhores momentos no Rio Grande do Norte. Melhor que Natal, só ano novo, pessoal. Mais um dia aqui na Vida de Guia com o seu guia favorito Dario Dromedario, direto de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra e Sistema Solar. Entrou no canal? Já sabe, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Acompanhe mais um dia de vendas aqui em Ponta Negra com Dario Dromedario. Neste dia de vendas, Dario Dromedario anda vários quilômetros em busca de turistas para fechar passeios. Eita menino, que o sol hoje está de rachar o coco. Eu já me escondei aqui debaixo dessas barracas. Olha só lá, vestijão os argentinos. Vou já chegar junto e falar espanhol com ele. Olá, olá, me chamo Dario Dromedario, primo del camello. Não estou aqui para venderte dolor. Estou aqui para resolver o teu problema de transporte. Deixe-me falar sobre o meu passeio político. Que bom alguém que não esteja vendendo dolor. Vamos com Dario. Após muitas abordagens na praia, Enquanto isso, em outra parte do planeta Terra, no sudeste do Brasil. Na cidade de Sorocaba. Arruma logo as malas. O nosso voo é amanhã cedo para Natal. A gente não pode perder nossa viagem. Muito bem pessoal, mais um dia aqui na Vídeo de Guia. E hoje com a família de Sorocaba, interior de São Paulo. Cidade com 659 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Esta família maravilhosa que veio para Natal em busca de grandes aventuras encontrou o Dario Dromedario aí na internet. E eu vou mostrar o que tem de melhor aqui no Rio Grande do Norte para eles. Acompanhe a nossa aventura e venha comigo. Dario Dromedario, desta coragem dos turistas de Sorocaba, que vem ao Rio Grande do Norte para descer a Tirolesa, o Aerobunda e o Kamikaze. Eita povo corajoso, já falei com esse povo, eu acho que eles vão descer. Vamos perguntar aqui, Sr. Roberto, se ele vai descer. E então, Sr. Roberto, já criou coragem para descer a Tirolesa? Eu espero que eu chegue vivo. Então, qual a sua expectativa, Augusto? Que seja legal. É muito emocionante. TV, TV, Dario Dromedario, para todo o planeta Terra. Na subida da duna, o turista tem a oportunidade de subir em um trenzinho que sobe em alta velocidade, puxado por um motor. E aí, Augusto, vai ter coragem de descer? Rapaz, eu pensei que eles não iam descer não, mas vai todo mundo, olha aí, ó. Rapaz, vai todo mundo descer. Rapaz, esse povo de Sorocaba é corajoso, meu Deus do céu. Eles estão tudo descendo, rapaz. No Aerobunda, o turista faz o famoso tratamento contra o celulite. E no Kamikaze, o turista desce como a bala de canhão. Então, dona Aline, e aí, como foi a sensação de descer com uma bala de canhão? Foi muito louco. Sensação de roupa ainda. Tá tudo bem? Radical, né? Ai, mas desculpa. Tô corajosa. No dia seguinte, Dario Dromedario, faz um look fotográfico à família de modelos. No dia seguinte, Dario Dromedario faz o passeio das águas. Na cidade de Nízia Floresta, 40 quilômetros de Natal, para conhecer a Lagoa do Carcará. A simplicidade do lugar é o que fascina. Águas transparentes, barracas de palha, pranchas de stand-up e caiaques podem ser alogadas no local. Antes de chegar aqui na Lagoa do Carcará, esse lugar maravilhoso, vem trazer essa família maravilhosa de Sorocaba aqui para conhecer a Lagoa do Carcará. Olha só. Eles vão tomar um banho aqui, né? Vamos passar a manhã todinha aqui, vamos curtir, né? Vamos aproveitar o que tem de melhor no Rio Grande do Norte. Venha ver comigo aqui como é que funciona aqui esse lugar maravilhoso. E é isso aí, o pessoal já está tomando banho aí na Lagoa. É isso aí, pessoal. É isso que é bom, trabalhar como guia. Você trabalha com a felicidade das pessoas. Melhor que isso não existe. Venha para Natal e conheça as praias com o Dario. Essa é a famosa Lagoa do Carcará. Uma das lagoas mais belas do estado do Rio Grande do Norte. É, pessoal, que pena, já está finalizando aqui o dia de passeio. O pessoal já está se arrumando, né? Vamos agora voltar para Natal, né? E é isso aí, pessoal. Essa é a Vida de Guia. Acompanhe a nossa Vida de Guia com o Dario Tromedário, o primo do Camelho. O Dario Tromedário é o melhor dia de turismo de Natal. Viaje de pipa, maracajão, conhecendo o RN pelo litoral. Dario Tromedário é o melhor dia de turismo de Natal. Viaje de pipa, maracajão, conhecendo o RN pelo litoral. Dario Tromedário... Pode ser assim também. Vida de pipa, maracajão. Vida de pipa, maracajão, conhecendo o RN pelo litoral. A CIDADE NO BRASIL